Música 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 Otimista, contigo todo dia, amei de mim, feliz pra sempre, pra sempre, amei, pra sempre, amou da gente. Vamos dançar, porra! A fé do saco já me enganou. O alemão é você! E a gente! O alemão é a sua sorte, com a sua vez, e tudo é um gentil, que vale tudo no que você quer, e pra te amar, é claro, o que você quiser. A fé do saco já me enganou. E você me conquistou, se você está comigo, eu tô contigo, sempre estou. E dá tudo de mim, que vai ao pé. Estou contigo até a última cena, que a nossa história nunca se junhinha, Que a nossa saudade, da nossa alegria, te amar, te amar, na mistéria, O ativista, contigo todo dia, amei de mim, feliz pra sempre, pra sempre, amei, 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 pra sempre, amei. E por amor, eu te disse, farei tudo no meu pé, Pra sempre, amei, 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 pra sempre, amei É a nossa história, eu nunca sei te humilhar E o incerto que você agora tem o todo É a sua memória do nosso que eu vou nascer E não sei se você está em detalhes Eu lembro que eu vou saber Quem está lá com você Tô aqui pedindo o que eu vou lhe fazer Segura a alma, deixa pelo menos eu me resolver Não, você gosta ainda não Deixa pelo menos eu me encontrar bem Agora você gosta Eu tenho que tirar outra foto, gosta também Não, você gosta ainda não Deixa pelo menos eu me encontrar bem Quando você gosta Eu tenho que tirar outra foto, gosta também Volto com a casa, seja de novo Eu tenho que tirar outra foto, gosta também Quem está lá com você Quem está lá com você Noar com você Você tem que tirar outra foto,isa que você tem o todo Ainda aves, eu venho a poder saber Nem tava com você Eu tô aqui, o meu lindo que eu vou lhe fazer Segura a alma, deixa pelo menos eu me resolvi Mas, nossa volta ainda não Deixa pelo menos eu me encontrar alguém Eu acho que essa vida não é satisfeira Eu juro que eu quero me encontrar daqui Vou matar de progresso pra me atingir atrás Eu quero ver minha bobinha do chão Um sorriso no rosto, uma minha cor A minha esquiva de ouro E se tudo der certo, aqui eu tenho Ai, vai dar sorrindo a troca Pelo baixo, vou buscar o que é nosso Eu gostar do pagamento da memória Na risada da cara, ninguém me espera Olha só o menor de negócio Abre a janela pro vento bater Pouco e fogo e deixo o vento levar E quando eu tiver moças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater E quando eu tiver moças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é papais Descerá contra o mar A pão dela vencer Deixa o primeiro ao voltar Bota no pedido do Raquel Eu acho que essa vida é minha ansiedade Eu juro que eu quero ir rolar em mim Vou dar mais uma vez para me atingir É a minha família mais velha Um sorriso no rosto, uma minha coroa A rica esquiva de ouro E se tudo der certo, aqui eu tenho A rica esquiva de ouro E mesmo a rica eu vou ficar de amar Vou mostrar pra ela também Na risada da cara, ninguém me espera Olha só o menor de negócio A rica esquiva de ouro A rica esquiva de ouro A rica esquiva de ouro O que for me deixa o vento levar E quando eu tiver moças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar A rica esquiva de ouro Com a soprozinha E na hora de eu não festar Joguei o menos aí A pena me rir e o besar Com o jeito que eu vou cortar Trazendo o chupagueiro Batariga e cura A minha só é planejada A minha só é Trazendo o chupagueiro Batariga e cura Tivando o chupagueiro Batariga e cura E na hora de eu não festar A minha só é Seu amor A minha só é A minha só é Mas hoje o crescendo vai ser o seu futuro Hoje eu mando a sabade da prima Vim outra vez, uma só pra cima E agora eu não prestava Tô tendo o mesmo caminho E a merda é violenta Sujeita que ela gosta Pra ser o meu bagueiro